Mas se você vai e vai, é alguém que não vai mais Você fica lindo, me vivo, me vivo tido E eu fico, fico, para a frente Você fica lindo, me vivo, me vivo tido E eu fico, fico, para a frente Você fica lindo, me vivo, me vivo tido Você fica lindo, me vivo, me vivo tido Você fica lindo, me vivo tido E eu fico, 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 para a frente Você fica lindo, me vivo tido Você fica lindo, me vivo tido E eu fico, fico, para a frente Você fica lindo, me vivo tido Você fica lindo, me vivo tido E eu fico, 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 fico Se você ficar rindo, rindo, brilho antigo E eu fico, brilho, arrependo Se eu ficar rindo, rindo, brilho antigo E eu fico, brilho antigo Eu fico, brilho antigo E eu fico, brilho antigo